Senhoras e senhores 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 Não pessoal, hoje não tenho senhoras e senhores Hoje é o Hello Volters Pois bem, esse vai ser um vídeo rápido Eu vou mostrar pra vocês aqui Que chegou pra minha caixa da Volts Eu vou fazer aqui O unboxing pra vocês Essa caixa aqui provavelmente é em função do Lançamento que nós teremos muito em breve agora Da EVS Então como recebi o kit Eu vou abrir aqui pra vocês, mostrar o que acompanha E espero que vocês gostem Vamos lá então É pessoal Recebi o kit da Volts Recebi o kit da Volts Vamos ver o que vai vir aqui Ei papo na moto hein Vamos lá Olha o que veio aqui ó Primeiro Um boné da Volts Tomara que dê meu cabeção aqui 62 de capacete É uma baita jaca né gente Veio aqui também Deixa eu ver Aqueles chaveiros de saque rápido Isso aqui é muito legal pra gente de moto ó A gente muda o mundo muda da Volts Aqueles de saque rápido aqui ó Deu toquinho Top, gosto bastante Fiquei mó feliz Chegou essa caixa aqui Vamos ver o que acompanha né Aqui também ó Ó o Ricardo já veio com meu nome Vamos ver o que tem aqui Vamos ver o que tem aqui É um squeeze gente Esse squeeze aqui é top ó É aqueles térmicos de alumínio Vai ser top pra mim Vou usar bastante Pra academia Água geladinha Show de bola Ó Veio aqui Uma camiseta ó Camiseta aqui na frente EVS E aqui na lateral ó Indo além Bacana Cheirosa hein Por aqui Eu já vou experimentar pra vocês Veio também Adesivos pô Ó Que legal Três adesivos da Volts Vou colocar no meu capacete Que eu acabei de comprar Muito legal mesmo Adesivos Uma caneta Caneta da Volts Mais um brinde aqui ó Cara que legal Fiquei mó feliz De ter recebido esse kit Vamos ver E veio também uma carta ó E só Vamos lá Mostrar pra vocês aqui ó Uma carta Veio com meu nome E eu vou ler pra vocês Diz assim Olá Ricardo Você sabe o que é o Espírito Volts? É querer ser e fazer melhor É estar sempre em busca de inovação É o desejo constante Por evolução A Volts é a primeira empresa brasileira De motos elétricas E a primeira a lançar uma moto inteligente Podemos dizer que o Espírito Volts Também é gostar de ser pioneiro De estar na linha de frente Você tem o Espírito Volts? Acreditamos que sim Por isso Estamos te convidando Para ser um dos primeiros A testar o nosso novo lançamento A EVS Vem conhecer de perto O modelo street Elétrico E inteligente da Volts Entre em contato Com o nosso embaixador Bruno Araújo Para mais informações A gente muda O mundo muda E aqui veio O contato Do Bruno Fiquei muito feliz Vou colocar agora A camisa Na camiseta E colocar também o bonancho Por aqui Vestido aqui Vamos ver Vamos ver se eu estou no pique Modelo aqui Cheirosa hein Bom Ó Colocar também A gente muda O mundo muda Isso aqui é top gente Eu adoro isso aqui Deixa a chave aqui Muito bom E por fim O boné É isso aí Volts A gente muda O mundo muda Quero agradecer então Muito mesmo Ao departamento de marketing da Volts Quero agradecer ao Bruno Araújo Muito obrigado mesmo pelo kit Muito obrigado pelo convite Para ser um dos primeiros do Brasil A fazer o test ride da EVS Fiquei muito satisfeito Muito feliz mesmo É sinal que o nosso trabalho Está tendo uma grande repercussão Uma grande visibilidade Né E eu vou trazer Eu vou trazer para vocês aqui Tudo que eu puder sobre a EVS Sobre as demais motos elétricas também Da Volts Não é segredo de ninguém Eu fui um dos primeiros 200 a comprar a EVS Comprei ainda na live Durante o lançamento Aquela cor de tânico Eu acho linda E também seri um dos primeiros A comprar a EV1 Plus Eu sou um apaixonado Sou entusiasta por motos elétricas E o conceito de inteligência O conceito de moto inteligente da Volts O conceito de conectividade das motos da Volts Tem me chamado muito a atenção Então mais uma vez Muito obrigado a todos vocês da Volts Estarei lá com certeza E fiquei mais uma vez muito orgulhoso Mesmo de ser um dos primeiros do Brasil A poder fazer o teste e trazer para o canal Do Papo na moto Tá bom? Então mais uma vez Muito obrigado a todos Deixe seu like Se inscreva no canal Vai ter muito conteúdo de moto elétrica E deixe também seus comentários Como diz aqui né Volts A gente muda O mundo muda Valeu pessoal